Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio desta reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja se livrar em definitivo de problemas como crenças limitantes sobre o dinheiro, procrastinação excessiva e falta de autoconfiança, conheça a nossa solução completa clicando no link da descrição. Agora, vamos começar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o meu propósito. 5. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 6. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. 10. Eu tenho muito direito de prosperar financeiramente. 10. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 11. Eu vivo em 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 12. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 12. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 13. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. 15. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 15. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 16. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiros. 17. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiros. 18. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiros. 17. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 18. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 21. Eu sou digno e tenho. 21. Eu sou digno e tenho. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 10. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 7. Eu gosto de ter medo. 9. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 10. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 13. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 14. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 15. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 15. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 16. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 17. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 18. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 18. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 18. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 19. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 19. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 20. Eu me sinto bem à vontade com o meu dinheiro que tenho. 20. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 21. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 23. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 24. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 24. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 25. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 26. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 27. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 27. Eu me alegro com a segurança financeira, 28. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 28. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 30. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. 30. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 31. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 31. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 32. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda. 32. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 33. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 34. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 34. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 35. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 35. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a mão. 35. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 36. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 36. Eu sou digno e merecedor. 37. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 37. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 38. Eu me sinto bem à vontade com o dinheiro. 38. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 38. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 39. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 39. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 40. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 40. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. 41. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 41. Eu me sinto bem à vontade com o dinheiro. 41. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 42. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 42. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 42. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 43. Eu me sinto bem à vontade com o meu dinheiro. 44. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 45. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 45. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 46. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 47. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades. 47. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 47. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. 48. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 48. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 49. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 49. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 50. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 51. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 51. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 52. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 52. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 52. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 53. Eu tenho muito direito de prosperar de 4 dias. 53. Eu sou digno e merecedor de 10 diasi. 54. Eu tenho muito dinheiro em todo ponto, e quando eшейimiento. 54. Eu sou digno e merecendory sem dinheiro de prosperar agosto apenas o futuro. 55. Eu tenho muito dinheiro que não me faz Yayoy Globalresse. 55. Eu tenho muito dinheiro e baptism harmeendaję. 55. Eu tenho muito dinheiro e muito com R$7. 55. Eu tenho muito dinheiro em vida com seus serviços e Gaioyầu을. 55. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades de conseguir Reiogo ев who I will. 56.ение quarter games payments. 56. Eu trabalho de prosperar. e me sinto bem à vontade de ir comigo. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de ir comigo. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Oito Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a doar. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e sinto. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Eu sou digno e muito feliz. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e merecedor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. E muito para as necessidades dos outros. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. 2. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e merecedor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. 7. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 6. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhasó 건�as. 9. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 7. Mejo de Deus e imagina-me com a paz. 7. Mejo de Deus e meu世界o e muito feliz pelo dinheiro queSEท Chuva... 7.��� Geschäft &온 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Muito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante que é uma constante doa em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adoro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Eu tenho o direito de prosperar. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e merecedor. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e merecedor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. todos os dias. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade e como fizeram. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7 Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre granditinhos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. e muito para as necessidades. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. expanda e eu vivo em outro lugar. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade mesmo. Eu me alegro com a segurança financeira financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com 7 4 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4 Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 6 Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. 7 Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8 outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 10 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7 Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7 Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. 8 Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre creando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 7 Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o quarto. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. são sempre e merecedores. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. sete quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. e merecedor Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. sete quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. sete quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. muito para as necessidades Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com meus cinco. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de todos. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. se expanda e oito encontro os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o meu dinheiro que tenho. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. digno e merecedor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Sete dinheiro que tem quatro Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Dois Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos homens. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Quatro de prosperar Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Cinco Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha cinco dois zero Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante dor em a vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. todos os dias. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adoro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adoro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. sete e muito para as necessidades. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. Quatro. Um. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Cinco. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. de prosperar todos os dias. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. e muito com as necessidades. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. quatro. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Cinco. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho no ano. Quatro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Quatro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Um. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Dois. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Dois. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Sim. Eu vivo em conforto. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre granditinhos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 4 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho aqui. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com mim. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prós e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de comer com dinheiro que tenho outro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com dinheiro que tenho. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7 4 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. 7 Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade como isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de dois e zero. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de sentir eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a do que prosperar. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minhas cinco dois zero Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolvem essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adoro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida lhe devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. sete em conforto Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante sem minha vida. 4 1 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5 Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de comigo. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a do vez de pro zero. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade e me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7 4 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7 4 Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 4 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho aqui. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com dois zero Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de com esse dinheiro que tenho outro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. necessidades Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com mim. 4 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. cinco e eu vivo em dois Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7 4 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. e muito para as necessidades. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. 8 Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com esse dinheiro que tenho. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. se expanda e eu vivo em conforto. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de ser dinheiro que tem quatro eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. quatro eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Quatro de prosperar ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus. e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a luta. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante dor em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida lhe devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com esse dinheiro que tenho que eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. 4 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de comigo. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre granditivos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7 4 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos minha vida me devolvem essa ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. espada e eu vivo em tudo. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolvem essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de me com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com 7 4 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e nascer a gente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar e nascer a gente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o dinheiro que tenho a Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. digno e merecedor Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. expanda e ouvir o controle. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade de dois e zero Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com o dinheiro que tenho. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. necessidades Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de ser dinheiro que tem quatro Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a do outro . dinheiro meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minhas cinco dois zero Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante do dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adoro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. quatro eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quatro eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor de prosperar ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de comigo. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade e me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. direito de prosperar ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a vontade. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre granditinhos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2 0 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho assim. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com 2 0 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com 7 eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. necessidades Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o dinheiro que tenho a Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a do outro. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7 4 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho adorado. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade do isso que tem zero. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com esse dinheiro que tenho. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolvem essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos homens. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor de prosperar. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. se expanda e do rio os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com esse dinheiro e do eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida lhe devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a dor. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre criando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. se expanda o ato e eu vivo em outro. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de viver com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a do hoje. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade de com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre granditinho. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2 0 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito atraio abundância em minha vida. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente.